Nunca, nunca comece pela cabeça, a vítima fica zonza, ela não consegue apreciar o momento de... Viu? Eu só queria saber do que você era capaz. E olha, não me decepcionou. Deixou dez pessoas morrerem. Depois deixou o dente tomar o seu lugar, pra alguém como eu isso é frieza. Os idiotas da máfia querem você morto só pra manter a situação sob controle. Mas isso não importa, você mudou tudo pra sempre. Eu não quero matar você! O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não, não. Eu preciso de você. Não fale como se fosse um tira. Você não é. Nem se quisesse ser. Para eles, você é só um louco. Que nem eu. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Precisam de você agora. Quando não for mais útil, vão expulsar você como leploso. Essa moral de toda essa honra é uma piada ruim. Eu vou te mostrar que quando tudo isso acabar, essas pessoas civilizadas vão comer umas as outras. Eu não sou um monstro. Eu só tô na vanguarda. Eu só tô na vanguarda. Legenda por Sônia Ruberti